Bom dia, eu sou Marcelo Andrade e hoje nós vamos fazer uma degustação prática de um vinho Merlot. Os vinhos Merlot são típicos da margem direita da região de Bordeaux. Na margem direita se concentram mais as uvas Merlot e da margem esquerda, na região de Borgonha, são os vinhos Cabernet Sauvignon. A Merlot é uma uva excelente, uma uva que combina com vários pratos, depois no final nós vamos comentar com que pratos essa uva é boa de harmonizar, com que pratos é bom para harmonizar com essa uva. A Merlot é típica lá da França, mas ela se desenvolveu bem em vários locais do mundo, como Oceania, Califórnia, Argentina, Chile e no Brasil. No sul do Brasil ela também se deu muito bem. Boa parte dos vinhos produzidos na Serra Gaúcha são feitos com ova Merlot. Então é uma uva realmente interessante, é uma uva obrigatória, porque é uma uva que faz vinhos realmente grandiosos. Este vinho especialmente é um Viapiana, eu não conheço esse, eu não conheço esse vinho, mas ele veio com excelentes recomendações. Ele é feito numa vinícola boutique, num produtor pequeno, são feitas poucas garrafas por ano, esse daqui é 2013. Foi envelhecido em 14 meses em barris de carvalho, francês e americano. No site lá do produtor recomenda decantar o vinho, por isso que ele está decantando. Nem todo vinho deve ser decantado, por exemplo, vinhos brancos espumantes não devem ser decantados. Vinhos brancos muito excepcionalmente, vinhos espumantes nunca. Tintos, normalmente tintos mais velhos, tintos que deixam borra, tipo vinho do Porto, vinho jovem, tintos também não se decantam. E vinhos realmente muito velhos, aí pode ser até um problema mesmo decantar. Então, para decantar, precisa tomar um certo cuidado. É lógico que o decante tem que estar absolutamente limpo, para não deixar nenhum outro gosto de produto químico, de limpeza, etc. Então, é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Então, esse vinho está decantado por sugestão do produtor, é verdade, porque já deu para ver aqui algumas borras nele. Conforme, então, eu falei, nessa pequena vinícola, eles fizeram um vinho com um processo bem interessante de fazer, de acordo com o site lá dele, eles colhem a uva de manhãzinha, deixam a uva ainda numa refrigeração, se não me engano, a 8 graus, controlam com precisão a fermentação a 28 graus. Então, eles fizeram um processo bem cuidadoso para fazer esse vinho. Não foi um vinho, assim, feito de forma comum. Então, realmente, só pelo modo de apresentação, pelo como é feito, parece ser um vinho bem interessante e eu estou curioso em experimentá-lo. Então, agora, vamos proceder à degustação. Inicialmente, toda degustação é visual, com fundo branco, né? Nós vemos aqui esse rubi, né, típico do Merlot, dos vinhos tintos, um vinho interessante. O vinho, ele faz as lágrimas, né, que são causadas pela viscosidade e pelo álcool do vinho, né? Aqui nós podemos ver, é lógico que pela filmagem não vai dar para ver, né? Ver como é que estão as lágrimas. Tem dias que tem lágrimas interessantes, outros não. Agora, vamos ver no nariz como é que o vinho se comporta, né? Esse aqui é um vinho que vai ter, vai ter, tem aromas de frutas negras, como miritilho e ameixa. E como ele foi envelhecido em barril, em barril de carvalho, também acusa em nota de baunilha. Talvez possa vir até alguma especiaria, ou algum tostado que nós vamos ver na boca. Mais uma vez. Deu para notar que já é um vinho mais velho. Lógico, né, 2003, já é um vinho de oito anos. Já não tem tanta força. A acidez é boa, não é muito forte. Taninos macios, não é aquele tanino que pega. Vinho bem suave, vinho bem redondo na língua. Com bom retrogosto. Retrogosto doce. Um pouco de especiaria. E um pouquinho de terra também. Vinho bem interessante. Um vinho desse combina bem com que tipo de comida? Um desse combina com carnes em geral, até com uma carne de parto, vai muito bem. Em vez de que não seja muito condimentada, porque aí vai brigar um pouco com as características do vinho. E para uma música para combinar com esse vinho, eu recomendo Alessandro Marcello, o Concerto em Ré Menor, para O Boé. Uma combinação muito boa. Lembrando que esse vinho aqui foi comprado pela minha adorável esposa. E essa música ela também gosta bastante. Faz uma dupla muito boa, esse vinho e essa música. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho